Anoitecer Tentando acalmar as tristezas por onde eu passar A minha vida boêmia de bar em bar É o meu amor sem paz Por um amor vulgar Que me abandonou Chorando os meus ars Me deixando também por maldade Saudades demais E eu vou levando minha alma aflita A noite a cidade é tão bonita Do Lamas, Alcapela e da Mendiçá Passo no bar, Luiz E no amarelinho é que eu vou terminar Anoitecer Outra vez vou sair Andar por andar Sem nada a esperar Sem ter por onde ir Vou caminhar Por aí a cantar Tentando acalmar as tristezas por onde eu passar A minha vida boêmia de bar em bar É o meu amor sem paz Por um amor vulgar Por um amor vulgar Que me abandonou Chorando os meus ars Me deixando também por maldade Saudades demais E eu vou levando minha alma aflita A noite a cidade é tão bonita Do Lamas, Alcapela e da Mendiçá Passo no bar, Luiz E no amarelinho é que eu vou terminar A noite a dia A noite a dia